E se o Naruto estivesse no mundo de Ladybug? Sasuke, para de pegar leve comigo! Eu sei que eu consigo te dar uma surra! Se conseguisse, não precisaria ficar me segurando assim. Você tá me deixando nervoso, moleque! Moleque é você. Vê se vai estudar pra aprender uns bons jutsus. Eu sei todos os jutsus importantes, saca só! É o que eu tô dizendo. Te falta disciplina. E pra você, falta sabe o quê? O quê? Levar um chute meu! Aaaaaaah! Pera! O que aconteceu? Eu ia te acertar, finalmente! Só se for nos seus sonhos, cara. Mas, esse lugar... Há coisas pegando fogo e pessoas fugindo por aí. Ladybug e Cat Noir estão protegendo a cidade, lutando contra um malfeitor akumatizado. Eu não sei onde estamos ou o que tá acontecendo, mas parece sério. Temos que ajudar! Acho que sei o que está acontecendo. Mas primeiro, vamos acabar com isso. Eles vão direto no vilão. Naruto faz um clone que o derruba. Sasuke o segura e Ladybug dá conta de fazer o vilão voltar ao normal. Hum! Olá, nos encontramos de novo. Mas dessa vez vocês que estão no nosso mundo. Ué, vocês conhecem a gente? Aff, Naruto. Você é mesmo um miolo mole. Não se lembra desses dois quando eles ajudaram no nosso mundo? Era pra eu me lembrar? Nós derrotamos aquele cara de cobra e os cabangas deles juntos. E também treinamos com o seu sensei mascarado esquisito. É isso aí. Não se lembra da... Ahn... Menina Joaninha e Menino com Orelhas de Gato? What? Esses não são nossos nomes, mas eu vou deixar passar dessa vez. Bom, mesmo assim, muito obrigada pela ajuda. Se precisarem de algo, é só dizer. Na verdade, tem uma coisa que eu preciso, sim. Eu quero muito ir no banheiro. Ué, cadê aquela menina de vermelho? Ah, ela tinha que resolver umas coisas e me deixou aqui pra cuidar de vocês dois. Enfim, vamos comer? Ah, quem se importa? Vamos comer! Que bom que você tava passando aqui por perto durante a sua folga, Adrien. Ah, pois é. É, nossa. Que surpresa grande encontrarmos esses garotos ninjas outra vez. Não é? Quem diria que veríamos eles de novo? Quem sabe a Ladybug e o Cat Noir não possam contar com eles pra salvar a cidade mais vezes, né? Eu acho que seria uma boa ajuda pra eles. A Ladybug poderia até dar uns miraculos novos pra eles. O que acha? Ah, olha, achei isso bem interessante. Digo, sim, seria uma ótima ideia. Esses macarrões até são bons. Então come mais, não seja tímido. Naruto, não seja palhaço. Não sabemos quanto dinheiro teremos que pagar por isso. Ah, pode deixar que eu pago. Os amigos da Ladybug e do Cat Noir são meus amigos. Nesse caso, eu vou comer mais um. Sasuke, você tá corado? Tô nada. Para, eu sou gótico. Esse povo inventa cada coisa. Inferno. Aqueles dois conseguiram acabar com a minha festa antes do normal. Tem alguém ajudando eles? Eu preciso descobrir. Mais tarde. Fala aí, Naruto. Como vão as coisas lá no seu mundo? Ah, joaninha, saco mania. Estamos aprendendo a ser shinubis. Nós derrotamos alguns bandidos. E o Sasuke continua sendo um pé no saco. Sério? Pra mim, vocês parecem ser melhores amigos. Nem sonhando. Aquele lá é uma coisa ruim. Ele fica me segurando quando treinamos. Não tenho o menor respeito pelas minhas habilidades. Ah, caramba. Isso parece ruim mesmo. E você já venceu ele alguma vez? Ah, vamos mudar de assunto, beleza? Do outro lado da cidade. Então, rapaz. O que acha de voltarmos para aquele treino do outro dia? Achei que nunca iria perguntar. Beijo que continua rápido. É, mas não o suficiente. Eu preciso ser mais. Mais rápido. Mais forte. Caso contrário, nunca irei superá-lo. Ué, superar? Tá falando do seu amiguinho? Que? Naruto? Não seja ridículo. Aquele cara eu venço de olhos fechados. Se bem que... O que foi? Eu admito que Naruto na forma da besta talvez ainda seja demais pra mim. Hein? Besta? Que história é essa? Ah, nada. Esquece. O importante é que eu ainda não sou páreo pra derrotar e... Rapaz, você é cheio dos mistérios, né? Faz parte de ser Sad Boy gótico. Me deixa. Tá, né? Bom, vamos nos encontrar com a Milady agora? Sim. Deixa só eu... Eu detesto espiões. Que menino mais sombrio... Pode ser bem que eu estou procurando. No dia seguinte... Ah, que sono bom! Quer dizer, dormir fora de casa dá um cansaço. Mas eu sou um ninja acostumado com as missões. Você diz isso, mas dormiu mais que todo mundo. Quer brigar, é? Cai dentro, vem! Caramba, vocês são bem animados, né? Bem, a Ladybug me pediu pra agradecer pela ajuda ontem. Ué? E cadê ela? Você não se lembra a cabeça de vento. A Joanie nos deixou aos cuidados da senhorita Marinette pela noite. Muito obrigado pela descoberta, senhorita. Ah? Ah, de Espanha! Pera, o Cat Noir dormiu aqui também? Eu achei que era melhor a te fazer, já que nossos amigos não sabem muito bem onde estão. Me vem o maior susto agora. Se acalma, se acalma. Bom, vou voltar pro meu posto de sempre. Qualquer coisa é só gritar. Sujeito estranho, mas pelo menos luta bem. Ouvi dizer que ele luta melhor do que você. Ora, seu... Gente, será que dá pra se acalmar, hein? Puxa vida, quem diria que eu teria tantos garotos na minha casa assim? Ah? Mais tarde... É chegada a hora do meu plano ter início. Vá! Preencha aquele garoto com trevas e faça nascer um ninja malvado. O que é esse poder? Eu me sinto... Ótimo E essa não? Cadê a Joaninha? Como eu faço pra parar o Sasuke de ficar doido? Ah, eu já volto C2 Deixe-me, canarito Seus poderes são bem fracos comparados aos meus Eu não vou desistir É melhor que você não esteja se contendo comigo Toma essa, Sasuke Eu preciso batalhar contra alguém mais forte Talvez aquele com as orelhas de gato Eu vim o mais rápido que pude O que foi? Naruto? Joaninha Estamos em apuros O Sasuke se tornou malvado Droga Quer dizer que o Rock Moth akumatizou ele Sinto muito, mas Vamos trazer ele de volta, eu prometo Você viu pra onde ele foi? Eu ouvi dizer que ele queria lutar contra o seu amigo de bigodes Essa não Enquanto isso Sasuke e Cat Noir batalham Quem iria imaginar que você seria akumatizado É uma pena garoto Nós precisamos mudar isso Eu nunca me senti tão poderoso Agora eu tenho certeza que eu consigo vencer o Itachi Esse poder não é saudável Você só vai se machucar e ir aos outros ao seu redor Eu não ligo Quantanto que eu tenha poder Sim Esse espécime é certamente o melhor que eu já tive Essa motivação é um combustível e tanto pra akumatização Dessa vez eu vencerei Ladybug Eu preciso ajudar o Cat Noir Sei que deve ser muito difícil pra ele Usar o poder do cataclismo em um amigo Mas se pelo menos eu... A Ladybug poderia até dar uns miraculos novos pra eles O que acha? É isso Eu preciso do Naruto E aqui estou eu O que foi? Seguinte Eu tenho algo aqui que vai te deixar mais forte Mas eu vou ficar que nem o Sasuke? Quê? Nada a ver Eu sou do bem, se lembra? Isso é apenas pra combater o mal Use em seu corpo e peça poder Assim você o receberá Entendi Por favor, me deixe mais forte Use os seus novos poderes com sabedoria, hein? Eu acho que você não me conhece mesmo, garota Ei, isso é sério Tá bom, tá bom, parei Agora sim, Sasuke Somos só nós dois Então você recebeu um novo poder Mas será que isso vai ser o suficiente, Naruto? Mesmo antes, você só apanhava pra mim Nem vem Agora é diferente, Sasuke Eu não acho Agora que eu sei que você não está se controlando Então é mais divertido Boa sorte aí Não destruam nada no caminho, por favor A gente devia ajudar os civis É que eu preciso analisar o que está deixando o Sasuke assim Eu conto com você, tá bom? Certo Eles são mesmo durões Espero que fique tudo bem Você sempre foi muito preocupado com poder e vingança Qualquer hora poderia se tornar um vilão, Sasuke E foi o que aconteceu Então era isso Eu apenas quero derrotar o Itachi e reestabelecer a honra do meu clã Eu não vejo nada de errado nisso Eu vejo tudo de errado nisso A vingança nunca é plena E mais Esse negócio de usar o poder das trevas é só pra quem não se garante Já chega Sasuke avança contra Naruto mais uma vez Muitos clones são derrotados no caminho Mas um consegue segurar o Sasuke Eu sei que aí no fundo está um amigo meu Eu agradeço muito por não ter se segurado hoje E finalmente ter me visto como um oponente à altura Mas saiba que você nunca será tão forte quanto o Sasuke que eu conheço O meu amigo Sasuke é bem melhor do que esse cara Dark Joaninha! Certo, vai! Não, eu estava tão perto dessa vez Não é possível Algum tempo depois Me desculpem Eu agi mal antes Não esquenta Foi tudo culpa do Hawk Moth É, isso já aconteceu tantas vezes que eu já até perdi a conta Eu sempre soube que você era um cara do bem, Sasuke Quer dizer, agora eu sei Toma aqui, Sasuke Isso vai te dar um novo poder ao mesmo tempo que vai te proteger Obrigado Eu cuidarei muito bem dele É em outro lugar Isso não acabou Eu vou aproveitar que eles ainda estão se recuperando da última batalha E aprontar com eles de novo Espera, tem tantos assim? Não se preocupa A gente está com vocês Bora nos separarmos Eu vou por aqui Posso não estar 100% ainda, mas ainda quero lutar Certo, vão! Ladybug passa por todos os akumatizados restantes Fazendo eles voltarem ao normal Ela faz um high five coletivo com os rapazes E todos dizem Zero Eu preciso de férias Essas peixes ficam cada vez mais fortes Depois Muito obrigada novamente pela ajuda de vocês dois Que isso? Eu que agradeço pela comida e pelo poder novo Foi muito da hora Né, Sasuke? O que o Naruto quer dizer é que foi uma boa oportunidade de treinar nossas habilidades Afi, deixa de ser tão formal Até parece que você não ficou feliz em lutar ao meu lado Eu? Até parece Vocês são mesmo bons amigos Somos nada! Eita, lá se vão eles Bem, acho que isso é tudo E quem vai ficar pra limpar a bagunça somos nós, né? Como sempre, né? Ser herói não é mole Ladybug e Cat Noir ficam se lamentando por todo o trabalho Enquanto isso, no mundo ninja Ai, que dor! Você fez de propósito, né? Se você não entende como a gravidade funciona, o problema não é meu Tá me chamando de burro? Ei, seu moleque chato! Volta aqui! Fim